Olá, eu sou a professora Brenda da escola 7 de setembro e se para todos os estudos monitorados já estão sendo um desafio, vocês imaginem para o ciclo de alfabetização. Eu brinco que é um eterno reinventar-se, é sair da nossa zona de conforto e todos os dias estar aprendendo uma coisa nova, né? Então, desde a primeira semana de aula foi pensado como criar uma rotina de estudos em casa. Como eu, enquanto professora, pude auxiliar nessa rotina que os alunos iriam ter em casa? Foi então que surgiu a ideia de separar o bloco de atividades como se fossem por dia na sala de aula. Por exemplo, segunda-feira, essas atividades, terça-feira, essas atividades. E foi assim que os alunos foram criando a sua rotina de estudo. Após, lá na terceira, quarta semana, mais ou menos, eu comecei a produzir vídeos diários, bem caseiros. Eles pegavam o caderno, mostrava para os alunos e diziam, olha, é assim que a gente faz essa atividade. Não esqueçam, botam a data no caderno. Coisas cotidianas que, às vezes, eles esqueciam de fazer nas atividades. Mas, isso ainda não era a aproximação que eu estava buscando. Eu queria mais. Foi então que eu adquiri um quadro de giz. E comecei a lecionar com o apoio deste quadro. Mas, ainda faltava alguma coisa. Eu fui para a internet e comecei a pesquisar novas maneiras de dar aula. Foi então que eu achei outro recurso. O recurso do Zoom. Aposto que muitos profs têm o Zoom no seu computador. O Zoom permite gravar a tela do computador. E, gravando a tela do computador, a gente pode passar slides. E os slides nos permitem passar animações, vídeos, imagens. Então, tudo isso fica muito concreto para o nosso aluno. Ele consegue visualizar do que a gente está falando. Para ele, a aprendizagem se torna muito mais significativa. Mas, como eu disse para vocês, é sempre um eterno reinventar-se todo dia. Não parei por aí. Eu fui atrás de outro recurso. O recurso do Chroma Key. Vocês já ouviram falar? O Chroma Key é um pano verde. E vai atrás das filmagens. E, assim, você pode se inserir em diversos cenários. Principalmente, nas histórias infantis. E isso ajuda muito com o segundo ano. Pois, o nosso principal objetivo é formar leitores. E como vamos formar leitores? Contando histórias. Então, o Chroma Key ajuda muito a inserir a gente dentro da história. Fica um recurso muito legal. E também, quando a gente quer inserir noções novas, que a gente quer fazer algo diferente, o Chroma Key também me ajuda com isso. Eu vou passar alguns exemplos de como estão sendo as minhas aulas. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê? Que sinal eu utilizo? Essa música é da Chapeuzinho Vermelho. E olha só como a Profe está vestida hoje. Então, hoje eu vim contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Uma planta. Ela é o que prende a planta no solo. E é ali no solo que a planta tira a sua água e os nutrientes necessários para ela sobreviver. Vamos começar com as questões. Então, o primeiro era para a gente ler a historinha. A Profe contou elas de um jeito bem divertido para vocês. Então, fica aqui agora o número 2, que é para vocês responderem no caderno, né? Quem é a personagem principal dessa história? Hum, vamos dar uma pensada, turma? No que a Profe estava vestida? Hum, eu acho que é essa a resposta da letra A. E sim, que personagem é para a pessoa vestida no vídeo? B. O que a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse antes dela sair de casa? Leve como uma pluma, alta como uma toche, quente como um ninho e doce como um mel. Era assim que o menino, desde muito pequenininho, imaginava ser sua casa. Até que um dia, ele resolveu que iria construí-la com suas próprias mãos. Primeiro, ele fez uma casa de papel. Assim que ficou pronta, vieram todos os ventos do mundo e levaram uma casa que ela leve como uma pluma embora. E agora que vocês viram um pouquinho da minha experiência, como está sendo a experiência de vocês? E agora que vocês hirem umョוחath. e depois galaxy, entrar em casa. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto